Apoio Cultural Millenium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepi e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Proton. Os espectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica, dentro do nosso campo de conhecimento, a nova física desenvolvida por Norberto Kepi, visa desinverter muitos conceitos, muitos conceitos invertidos da física tradicional. Por exemplo, que a energia vem da matéria e não que a matéria já é o resultado da energia. Então, nesse sentido, Albert Einstein é um cientista muito questionado, colocado em xeque dentro da nova física. E eu gostaria, então, de encaminhar esse assunto hoje. Qual é o erro do Albert Einstein? Você sabe falar? Sim, doutor Kepi foi ter tirado a energia da matéria em movimento. Ele colocou a energia como consequência da massa em movimento. Duas coisas que são feitas pela energia essencial. Tanto a massa como o movimento. Elas têm uma origem anterior, que é a energia essencial. Então, o que ele falou na questão da explosão do átomo? Bom, os senhores físicos, é importante prestar atenção. Veja no microscópio se existe átomo. Veja. E por que foi criada a ideia de átomo? O que existe é uma energia, né? Uma energia no espaço, que é evidentemente criada pelo Criador, né? E essa energia é que, vamos dizer, se não encontra, assim, o caminho certo, né? Se o ser humano não, assim, usa a energia de modo correto, como na física, então essa energia causa perturbação. Por exemplo, a questão do imã, eu gostaria de falar que a energia que o imã emana não é do imã. Então, o pessoal vai estudar engenharia, vai estudar física, então vai com essa ideia. Você não foi com essa ideia? Sim, senhor, doutor. Então, como é que a coisinha de ferro com duas hastes é que cria a energia? Essa energia que o imã emite vem de fora da energia escalar, como o Tesla falou. Aliás, o maior físico de todos os tempos, até hoje, é esse Tesla, né? Por quê? Porque o Tesla, ele viu as questões internas. Então, o ser humano, tudo o que ele recebe, tudo o que ele faz, vem da parte interna. Então, você tem aí esse quadro, né? Põe que eu quero mostrar o que acontece. Segunda consequência da inversão. Veja o segundo elemento. O que não vejo, não existe. Então, e a energia, por exemplo, seja escalar, seja essa energia que nós emitimos, que é bom vocês prestarem atenção ao seguinte. Havendo essa questão do vulcão lá, corona lá na ilha, né? Que essa questão do vulcão é uma questão que recebe, vamos dizer, essa parte da Terra recebe constantemente emoções ruins, pensamentos ruins e aparelhos ruins. Por exemplo, o carro, né? O carro emitindo essa fumaça dia e noite, esses gases, né? São perigosíssimos para a saúde. Por exemplo, os tóxicos que colocam nas plantas. Então, colocam nas plantas, o ser humano come, os animais comem. Então, destrói o ser humano. De maneira que a ciência, em geral, ela é muito mais prejudicial atualmente do que, vamos dizer, que auxilia o homem. Então, os aparelhos que emitem radiação. Por exemplo, a questão da explosão atômica. Não existe explosão atômica de átomo, coisa nenhuma. Então, os cientistas precisam prestar atenção na evolução da ciência. O que existe é uma distorção das ondas. Que o ser humano pega essas ondas de um modo errado. Vamos dizer, em vez de usar para o bem, usa contra o bem. Usa essas, como os tóxicos que jogam nas plantas. Usa os tóxicos para, é claro, matar os insetos. Mas os insetos não são ruins para a planta. Se deixar a planta à vontade, vai comer um ou outro alface lá. E vai parar depois. E, por si, a planta vai continuar sobrevivendo. E os insetos não vão matar todas as plantas. E qual, então, o erro fundamental? É esse, né? O ser humano achar que ele é que tem que corrigir as coisas que o Criador fez. Então, se existem esses insetos, então, joga veneno para matar os insetos. E mata também o ser humano e destrói a terra e destrói tudo. De maneira que é muito importante ver esse processo de inversão. Você quer pôr aí a questão do sangue, né? O sangue é mostrado de modo, vamos dizer, perfeito. Veja lá o sangue de uma pessoa. Veja os glóbulos vermelhos, né? Tem no meio aí dos glóbulos vermelhos, muitas em formas de pera, né? Em forma de, vamos dizer, de glóbulos, assim, deformados. Isso mostra o quê, né? Que essa pessoa, apesar de não ser, assim, doente demais, é uma pessoa que tem glóbulos, assim, deformados. Então, não existe ninguém na face da terra que tenha uma composição sanguínea perfeita. Agora, se essa composição sanguínea tem esses defeitos, é porque o indivíduo também pensa errado. O indivíduo tem ideias erradas. Então, o coração tem quatro faces, né? Quatro, vamos dizer, duas aurículas e dois ventrículos. Muito isso. É as aurículas que captam energia de fora. Então, o coração é um órgão independente. Não funciona por causa de outros órgãos. E esse, o coração, capta nas aurículas, né? Vamos dizer, essa energia que dá saúde, bem-estar. Agora, se o indivíduo põe aí ideias ruins, põe aí pensamentos ruins, impede, né, que o coração funcione corretamente. Que é o ventrículo, né, que lança, né, essa energia. Porque o ser humano, em geral, é o ímã. Ele está recebendo energia e emitindo. Então, se ele recebe a energia que é perfeita, que é a energia escalar do Criador, mistura com ideias ruins, com, assim, pensamentos desonestos, honestos, então, o que acontece, né? Cria um ambiente ruim. Veja esse outro gráfico aí. Veja, esse é a pessoa mais doente. Veja esse sangue aí, tudo embaralhado, né? Veja um amontoado no outro. O que mostra isso, né? É que a pessoa, ela pensa de um modo tudo difícil. Por que que tem pessoas, né, que você vai conversar, você não entende o que ela fala. Mas o que você quer falar? Não entende. Fala coisas tão desconexas. É, por isso. Porque ela não tem, assim, um pensamento coerente. Você não quer falar um pouco do coração? Você que é especialista aí. Sim, é muito bonito, né? O coração, porque ele mostra justamente essa complementariedade, né? O Senhor sempre fala, toda energia é dupla e complementar. Então, aí tem a diástole e a sístole. Vai captando a energia, principalmente quando tem sentimentos bons. E aí ela transmite, não apenas para o corpo, mas para o entorno que ela está. Então, nós temos, inclusive, essa experiência, né? Quando tem pessoas muito boas num local, todo o ambiente se beneficia. E vice-versa, quando a pessoa tem sentimentos muito ruins, dá doenças cardiovasculares e também problemas de relacionamento, conflitos com os outros. Então, é por esse motivo que, vamos dizer, se a pessoa segue de um modo correto o Criador, né? Jesus Cristo. A trindade divina, né? Pai, Filho, Espírito, se segue a trindade divina. A trindade divina, assim, de um modo correto, ela elimina as doenças. É por isso que o indivíduo que não segue o que é certo, não pensa assim e sente o que é certo, ele vive doente. Então, a doença é criada por você, ser humano. A doença não vem de fora. Bichinho lá, entrando na corrente sanguínea e trazendo doença. É claro, né, que acaba, né, o sistema circulatório doente. Mas não é por algo de fora. É claro que pode haver problema de fora, assim, quebrar osso, coisa assim, e comer comida ruim e que influi isso na corrente sanguínea. Mas, de modo geral, o seu indivíduo... Por exemplo, né, questão da gula. Então, os restaurantes anunciam que vêm comer aqui, comida do céu, etc, etc. Então, nos Estados Unidos, 80% da população é gorda. E 80% de pessoas obesas são doentes. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ficar doentes. Quer falar alguma coisa, Luísa? É, então, o que o senhor está falando é exatamente o que acontece com a saúde da boca, né, dos dentes, da gengiva. Quando a pessoa é mais equilibrada, psiquicamente, ela mantém a saúde. E essa questão que o senhor fala, interessante, que quando a pessoa corrige o que ela sente de errado, o que ela pensa de errado, as atitudes, ela consegue recuperar também um problema de saúde. Por exemplo, na parte da gengiva, a partir dos 35 anos, muitas pessoas têm a doença periodontal, né, avançada. Os dentes ficam moles, né, e ficam perdendo. E quando a pessoa corrige esses maus pensamentos, sentimentos e atitudes, ela pode corrigir a estrutura óssea e o dente volta a ficar firme. Eu conheço muitos casos com a psicanálise integral, com a análise, né, interiorizando, recuperaram os dentes que eram condenados pela odontologia. Agora, gostaria de falar um pouquinho de questão de leis. Olha, gente, essas leis que foram criadas com o tempo, então, aquele famoso, né, presidente americano, fala o seguinte, nenhum povo devia aceitar as leis falsas. Então, se fazem que os poderosos fizeram uma lei errada, o povo não tem que obedecer. Agora, é um fato interessante. Aqui, o Lincoln, né, ele fala que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. E os poderosos fizeram o governo dos poderosos, é dos poderosos, e para proteger os poderosos. nós temos aqui um advogado que estudou na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, em muitos países, e que pode falar essa da falsidade das leis que protege os poderios, até os poderes, assim, errados, né? é justamente o senhor, né, disse com relação às leis, né, que o povo, ele não é obrigado, né, a seguir, obedecer às leis, o pai do transcendentalismo americano sobre a desobediência civil. Nós temos que conscientizar essa questão sobre o poder, que ele é muito sutil, é muito importante perceber isso, porque as leis não estão para o povo, as leis não estão mais preocupadas em defender os direitos, a liberdade, a prosperidade do povo, mas os interesses de pequenos grupos, né? Então, isso causa, obviamente, um grande problema, uma desordem, crimes na sociedade. isso precisa ser conscientizado. Então, a gente percebe o que aconteceu nos Estados Unidos. Começaram com uma constituição muito bem feita, muito bem elaborada pelos founding fathers, e ela foi sendo corrompida por essa questão do poder, por essa questão dos interesses, das vontades, e se voltando contra o povo. Então, nós precisamos conscientizar esse aspecto, que hoje não era como era antigamente. Hoje, as leis estão a serviço dos interesses dos poderosos. Então, vamos dizer o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Eles inventaram um monte de mentiras, se ele estava. Sócrates também, antigo pensador, que estava corrompendo a humanidade, a mocidade. Então, o que acontece, né? Eles criam mentiras em torno desses homens de grande valor, principalmente Cristo, né? que era, vamos dizer, era homem e era Deus também. Então, condena a morte e mata. Então, o que sobra no mundo? Sobram as pessoas, a Caifás, né? Aquela gente lá que condenou, né? Cristo. Sobra essa gente super doente. Então, até hoje, né? Quando existe um indivíduo, por exemplo, Tesla, Nikola Tesla, dizem que ele foi atacado e morto. Por quê, né? Porque ele trazia para aqui, para a Terra, né? A chamada ressonante, né? Energia ressonante. O que que é a teoria da ressonância era fornecer para o povo uma energia barata, ou então energia sem pagamento. e o pessoal que pega o dinheiro da energia elétrica, da energia da gasolina, Rockefeller, né? Coisa assim. E para ganhar mais dinheiro, então, essa gente não deixa usar energia, vamos dizer, ressonante, energia escalar, que é gratuita, está no ar. que é liga o motor aí para o pessoal notar. Um pouquinho, né? De energia escalar que nós conseguimos captar pelo imã, veja, dá uma economia de 70% no ventilador, é isso? Isso mesmo. Talvez o pessoal queira, eles têm dificuldade de entender o que seria energia ressonante, que o senhor fala tanto, né, doutor Kep? Energia ressonante, pessoal, é uma energia que ela é captada através da sintonia com a energia do espaço. Se você não tem essa sintonização com a energia que faz tudo, você não consegue captar ela. Porque as outras energias, por exemplo, quando a gente tira da gasolina, a gente explode a matéria para tentar tirar a energia. Isso é um processo invertido. Mas um processo de sintonização com a energia do cosmo é um processo ressonante de extração de energia. E é isso que esse motor faz. Ele tem ímãs, e como o próprio doutor Kep estava explicando, o magnetismo do ímã não vem do ímã, vem de fora. Então, quando a gente faz ele se sintonizar com a energia de fora, ele capta essa energia limpa, harmônica, que é natural. Então, os benefícios para a saúde são óbvios, porque não é uma energia que vem pela explosão da gasolina, mas é uma energia que vem pela sintonia com a energia do criador. é isso que esse ventilador faz, tá? De maneira que essa questão da doença é uma questão de inversão. É uma questão do ser humano assumir, por exemplo, a vida mais, vamos dizer, instintiva, sensorial. E a verdadeira vida vem do espírito, a verdadeira vida vem de Deus, vem da energia divina escalar, vem, vamos dizer, dos anjos, vem de cima e não de baixo. Isso não era, Cristo não falou isso, a gente tem que ver Cristo com olhar, não de religioso, assim, que às vezes é meio fanático, mas Cristo como cientificamente ele é. Quer dizer que Cristo ensinou, vamos dizer, o caminho correto. Então, se a ciência se voltar para a orientação dele, mas legítima, né? não de grupos, assim, que exploram, o Kant falou, né? Ele veio para ajudar o povo, a terra, e grupos, assim, pegaram, né, as vantagens que ele trouxe para ganhar dinheiro, prestígio, etc. Estamos no fim, né? É, mais uma vez, voltamos na próxima. Até. Então. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos, as únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores, para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! keppacheco.edu.br Entre no mundo da consciência Proton Editora Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em nove idiomas. Proton Editora Abrindo as portas para o novo mundo. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the language center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto